A Boca e Mãe É-se um fenômeno Na Guiné-Bissau Outer paciência Não te esqueceu O dente e gama Miscanamuri E ganamuri O dente e gama Miscanamuri E ganamuri E na tarde E na lata Que diabos Pra teimar comigo E ganamuri não E ganamuri É tempo de me sentir a pena É só hora de me sentir a luz de nós Ali não chora, minha mãe não chora Porquê não quer se eu não estudo Nasimo, ali não chora, minha mãe não chora Mas temo passado, meu amor Ai, amor É tempo de me sentir a luz É tempo de me sentir a luz É tempo de me sentir a luz Que já vamos a pegar comigo tudo E cada amore não E cada amore E o tempo eu vou sentir a pena Essa hora eu vou sentir a dor de nós A boca e mãe de tudo nós É a osso, nunca tem ninguém Que só inveja de aquilo malvado Que faz assim, ou fica assim Deus, eu sou Que eu tô julgada Discodifica a voz numa pincu-puc E esse é um fenômeno Na guinebição O tempo acessa, não te esqueceu Ode, te gama e se cada amore E cada amore Ode, te gama e se cada amore E cada amore E na tarde, na E na lata Que já nos lapevá com o menudo E cada amore não Ode, te gama e se cada amore E cada amore E tempo eu vou sentir a pena Essa hora eu vou sentir a dor de nós Ode, te gama e se cada amore E cada amore E tempo eu vou sentir a pena Essa hora eu vou sentir a dor de nós Ode, te gama e se cada amore E cada amore E, te gama e se cada amore E, te gama e se cada amore